Levaste o meu futuro contigo Como se eu fosse um passado qualquer Levaste-me a estrada e o caminho Onde eu me queria perder Tivemos o tempo nos cedos Tivemos o mundo na mão Desenviámos os medos Tivemos a mesma canção E eu levantei-me do lugar E a cada passo fui sentir o chão Levantei-me desse abraço E aprendi a caminhar E agora já não canto essa canção Fomos a pele, papel Feitos de partes iguais Mas este quarto em silêncio Eu já não te espero mais Deixaste-me no mundo vazio Atrás de uma porta a fechada A mão cheia de sonho A outra mão cheia de nada E eu levantei-me do lugar E a cada passo fui sentir o chão E eu levantei-me desse abraço E aprendi a caminhar E agora já não canto essa canção E agora já não canto essa canção E agora já não canto essa canção E agora já não canto essa canção